E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de live, hoje galera, acho que é assim nesse nome, deixa no comentário se não for, eu curti demais esse jogo galera, por ser offline, e a gente sabe que offline não fica naquela expectativa de, porra não, vai vir online, vai vir multiplayer, não, esse jogo é totalmente offline, o Last Day, ele não é multiplayer, mas ele é online, tem que ter internet pra poder jogar, esse aqui você viajou com o pai, com a mãe, pá, não sei o que lá, pode jogar, acabou a luz galera, porra vira e mexe, acaba a luz no Rio de Janeiro, aqui onde eu moro, acaba direto, você pode jogar se tiver com carguinha no telefone, entendeu, baixa um pouquinho a luz e você vai ter várias horas aí de jogatina, tá, o jogo é fenomenal, então apareceu pra gente aqui galera, car, acidente, bagulho de carro, acidente aí ó, parece que é uma carreta aqui ó, tá vendo na imagem aí ó, bagulho top aí, nós vamos invadir lá esse evento aqui cara, esse evento aqui, não vamos deixar passar não, beleza, então brota o like aí, e deixa no comentário quem curte esse jogo aqui, quem tá jogando tá, o link pra poder baixar ele vai ficar na descrição, e se você também quiser fazer parte do nosso grupo do Facebook, cai embaixo na descrição também, tá lá, e eu te aceito, vocês de braços abertos, beleza galera, vamos clicar aqui um 29 aí de energia aí, vamos invadir esse carrinho acidentado aí, vamos ver se a gente consegue alguma coisa de boa aí, tá galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, é, tomara que o, a configuração do controle tenha se ficado, senão vou ter que configurar tudo de novo, tá, vamos entrar aí galera, musiquinha de fundo, é maneirinha a musiquinha de fundo né, não sei se vai escutar vocês aí, mas vamos que vamos, ah, moleque, deixa o like, eu curti demais, tá galera, um jogo, ó, tá bugado, tá bugado, deu uma bugadinha, agora, agora foi de boa, ih, opa, tá um bagulho de barulho aí, fazendo barulho aí galera, vamos ver aí, vamos ver aí ó, caraca, pega filho, ah, inventário tá lotado, inventário tá lotado, vamos ver aqui, inventário tá lotado galera, vamos comer essa carne aqui, vamos jogar fora essa parada aqui, tô ouvindo barulho, barulho diferente aí galera, barulho diferente aí, vamos comer essa frutinha aí, repara que o cachorro tá latindo no fundo não, tá galera, beleza, vamos comer essa frutinha aqui, eu preciso fazer uma mochila galera, vamos ver aqui ó, fazer a mochila aqui ó, vamos ver aqui, como é que a gente faz a mochilinha aqui ó, mochilinha aqui, a gente precisa desses dois itens aqui, e eu não tenho, eu tenho um de cada né galera, um de cada, o que é isso aqui galera, tem uma arvorezinha aqui bolada né, vamos ver, vamos ver, tem um, ah moleque, bagulho doido aqui hein galera, pega essa madeirinha aí, beleza, show, tem um candanguinho ali por trás, vamos ver se a gente consegue pegar, tem um bagulho de radar ali galera, vamos pegar ele por trás ali ó, show 51 de dano que nós demos dele galera, 51 de dano, show de bola, pega aí ó, beleza, já sacudiu uma arrozeira dele hein, beleza, beleza, ó aqui, tem uma paradinha aqui hein galera, tem uma paradinha aqui, que parada é essa aqui ó, não dá pra pegar não, não dá pra pegar não, e aqui ó, parada cair daqui galera, olha isso, o que é isso aqui? Ih, rapaz, lata de tinta, lata de tinta, eu não vou pegar essa parada aqui agora não, eu preciso fazer a nossa mochila galera, eu preciso fazer a nossa mochila, mais uma de cada aqui a gente consegue tá galera, esse fiozinho aqui, eu não sei se a gente consegue, vamos, 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 ah moleque, o barulho é essa parada aqui tá galera, vamos pegar aqui ó, vamos pegar aqui, tanque de moto é isso aqui mesmo? Ih rapaz, tanque de moto malandro, olha isso, vou largar essa parada aqui ó, que porra é essa, ovo galera, deixa eu ver aqui cara, o lance da mochila aqui, tá me deixando encafifado aqui cara, é o verdinho tá galera, o verdinho, beleza, show, isso aqui a gente joga fora, vamos pegar a pistola né galera, pistola, isso aqui é o que? é, acho que essa parada aqui, eu vou jogar fora essa parada aqui tá galera, vou jogar, pegar essa parada aqui, ih moleque, vou jogar esse pano aqui fora, vamos pegar essas paradas aqui tá galera, vamos pegar essas paradas aqui, vambora, vambora, a gente precisa comer né galera, vamos comer essa paradinha aqui, vamos ver se essa parada aqui dá pra comer, não dá pra comer não tá galera, não dá pra comer não, beleza, show, vamos ver se tem mais coisa pra cá tá galera, é que aqui a gente não vai conseguir pegar as paradas Toda, galera Ah, ele viu a gente, cara Ele viu a gente Ele vê de longe, ele vê a gente, cara Uh, 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 caramba Rapaz, já estamos com a paradinha De várias paradas de moto aqui, galera Será que a gente já vai conseguir montar Nossa moto aí? Não é que a gente vai conseguir Montar nossa moto, os itens já Pra gente montar nossa moto, né, galera Porra, e ela trollou Trollou, hein, galera Trollou legal a gente aqui O que eu vou ter que fazer, galera? Vou ter que ir na nossa casa Aqui, ó Uma malona e boladona aí, ó, galera Ih, rapaz, ó Caraca, vou ter que deixar esses itens Aqui pra trás, galera Eu vou na nossa casa pra poder pegar Essa parada de novo, cara Olha quantos itens Porra, esse fiozinho Aqui era top, hein Tá vendo? Tá vendo o barulho diferente aí, galera Parece que o motor Tá ligado ali do caminhão Ainda tá ligado Show Tem mais caixote pra cá, galera Tem mais caixote pra cá Ah, aqui a plantinha Que a gente poder fazer a nossa Ó, isso aqui, ó Show Fita Essa plantinha aqui, ó, galera Acho que Vamos ver se é pra fazer a nossa mochila Ó Ó Ó, pra fazer a nossa mochila É essa plantinha aqui E aquele fiozinho ali Acho que a gente encontra no Caraca, que porra é essa, galera? Tá ouvindo aí? Rapaz, já assustou, hein, galera? Assustou essa parada aqui, hein? A gente morre E tira sangue da gente, galera Caiu a... Caraca, muito top, cara! Caiu a rede aqui, mané Comprimida aqui, ó Bagulho pegando fogo ali, ó Vamos devagarinho aqui pra ver Vai tirando nossa vida aqui, cara Tem que meter o pé daqui Ih, aqui tá pegando fogo, galera Aqui tá... Caraca, é muito item, cara É muito item Vamos começar a parada aqui, ó Pega isso aqui Caraca, cara Sem mochila não vai dar pra pegar essas paradas todas Vamos abrir aqui Acho que eu vou pegar Vou abrir tudo aqui Vou em casa depois Ó, celular, lâmpada Ah, moleque Aí não, hein, tubo Aí não Joga essa parada pra lá Joga essa parada pra lá Vamos pegar essa chave aqui Vamos pegar essa parada aqui Ih, aqui Tem mais aqui, hein, galera Tem mais aqui pra abrir Cara, é muito item É muito item mesmo Pô Ó, negócio de arma Pô, negócio de arma Mas não tem arma ali Não tem arma ali Olha lá, o caminhão pegou fogo ali Não dá pra ver, né, galera Não dá pra ver É muito item É muito item Vamos lá Aqui só tinha um zumbi ali Essa parada de bingo aí Ficar aparecendo na tela E atrapalha pra caramba, galera É, eu vou em casa Vou tentar ver se eu consigo pegar Essas matinhas aqui, hein, galera Ah, é mais peças Essas daqui Até o uísque tem aqui, pá Aqui dá pra pegar, será? Dá pra pegar Porra Ó, essa aqui a gente pega Esse rolamento aqui Frutinha aqui, galera Frutinha aqui Inventário tá cheio Inventário tá cheio Galera Que Ih, olha lá Vamos matar esse puto aqui, ó Ih, esse aqui é diferente, hein, galera Esse aqui é um cara diferente aqui, ó Não tinha visto ainda não, hein Vamos ver se tem outro pra cá, galera Eu acho que eu tinha visto outro pra cá, hein Eu tinha visto outro pra cá Vamos pegar ele aqui, ó Vamos comer aqui, ó Vamos comer aqui, ó Vamos pegar esse aqui por trás aqui Rapaz É um gordão sinistrão, galera Que isso Pega ele Ele tira sete, nossa Eu acho que a gente consegue matar ele, hein, galera Antes dele matar a gente, hein Vamos conseguir Ah, moleque O jogo O jogo é tenso, tá Opa Opa Tudo que eu queria Vamos ver agora, galera Vamos ver agora Se a gente consegue fazer a nossa mochila aqui Hum Falta uma plantinha, galera Falta uma plantinha Vamos ver se a gente tem alguma coisa pra comer aqui, galera Dá pra comer isso aqui? Dá pra comer, galera Olha isso Show Vamos jogar pra cá Que a gente abre o inventário aqui Ainda comemos uma aqui, né, galera Porque Aí, o cara caiu daqui, ó Não dropou nada, galera Não dropou nada Vamos ver esse candango aqui, galera Vamos ver esse candango aqui É do pequeno, tá É do pequeno aqui Vamos ver quando ele vai tirar a desvida dele aí, ó Já matamos logo de cara Que a gente aqui é violento A gente aqui é violento Já matamos de cara Ah, moleque Show de bola Cadê? Eu quero uma plantinha, galera Eu quero uma plantinha aqui Porra, não vou conseguir pegar a planta, cara Um matinho daquele só Só um matinho pra gente ir bonito, cara Pegar mais coisa aqui Senão eu vou ter que ir lá Gastar tempo à toa, galera Gastar tempo à toa Vamos lá, vamos lá Porra, tem toa só, cara A planta não tem Por que eu joguei fora aquele matinho ali? Pega ele Come Toma equipado com a pistola, parceiro Toma equipado com a pistola É Que isso? Que luz é essa? Que luz é essa, galera? Que luz é essa? Ah, nós deixamos As paradas que nós deixamos aqui Não tem nada a ver Não tem nada a ver Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui Eu vou em casa Eu vou fazer minha mochila E vou voltar pra pegar mais coisa aqui Tá, galera? Eu espero que você... Toma, parceiro Toma na cara, parceiro Se o Ju do nada vai morrer Se o Ju do nada vai morrer Aqui a plantinha Aqui a plantinha Show Show de bola, galera Agora a gente pode fazer a nossa... Olha isso Ah, moleque Vamos ver quantos espaços E mais de tudo Tá bom, tá bom Galera, eu vou encerrar o nosso vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto, abração Fui